Boa tarde. Esta é mais uma edição da Semana da Responsabilidade Social, segundo dia, segunda tarde, com uma sessão organizada pela APE e dedicada à temática ambiente e economia, as relações entre o ambiente e a economia. Como sabem, tenho que repetir isto sempre, porque há algumas pessoas que são novas nestes eventos, portanto, esta edição da Semana vem já no seu 16º ano, portanto, começou em 2006, é um evento multi-stakeholder, temos aqui sempre um grande número de intervenientes vindos dos mais diversos domínios da sociedade portuguesa, representando, portanto, idealmente, representando todas as partes interessadas. A sessão de hoje, a sessão que estamos neste momento a iniciar, tem como tema ambiente e economia, e é preciso, talvez, aqui uma pequena explicação sobre a matéria. A APE nasceu, em 2002, na altura, sob o impulso da Universidade de Aveiro e de uma iniciativa de sondagem sobre o estado da ética no nosso país. E a associação criou-se para poder dar sequência a essa sondagem e, rapidamente, também alinhou com o Movimento Internacional pela Responsabilidade Social. fizemos, por iniciativa do IPQ, claro, nós somos tributários do IPQ nessa matéria, fizemos um protocolo com o IPQ, que nos tornou ONS para a área da ética e da responsabilidade social, e começámos os nossos trabalhos em 2004, em conjunto com o grupo de trabalho, o Working Group, da ISO 26000. Os representantes eram eu, a Cristina Rocha, que estará aqui dentro de momentos para moderar estas mesas redondas, e a Anabela Ribeiro. Este movimento da ISO 26000 foi, na altura, muito mal compreendido. Eu recordo-me de uma série de empresas que, em 2004, empresas e corporações multinacionais, que, em 2004, fizeram lobbying contra a existência de uma norma de responsabilidade social. Nessa altura, a relação entre a economia e o ambiente era uma relação de conflito. Ou seja, a grande maioria das empresas e dos gestores via o ambiente como um problema. Um problema. Uma mania. Os Estados, em vez de assumirem as suas responsabilidades, de tratarem do lixo e dos resíduos, etc., queriam que as empresas pusessem em prática medidas preventivas. Ora, isso só iria aumentar o custo, não é? Isso, para os gestores, era uma amassada. Era uma nova carga, uma nova burden em cima da gestão e das empresas, mais uma forma de transferir lucro das empresas para benefícios do Estado. Ah, opunham-se tenazmente. Claro que há sempre exceções e havia honrosas exceções. Mas o movimento geral da economia era que o ambiente era um problema do Estado. E os ambientalistas eram uns chatos, que ficavam permanentemente a prometer desgraças e a dizer que isto ia ficar tudo mal. Quando toda a gente sabia que o planeta regenerava-se e as coisas iam para a natureza, e depois lá desapareciam. Eu tive dezenas e dezenas de conversas com os gestores que decorreram neste tom. E onde eu era sumariamente corrido. Pá, pronto, lá fomos andando, nós e outros colegas aqui em Portugal, no Festival APE, nessa mesma altura surge o Greice, surge o BCSD, e fizemos, RSOPT, e fizemos o esforço possível. Neste contexto houve pessoas, como o caso da Cristina Rocha, que era e é investigadora no LEMEG, que tiveram um papel fundamental nesta evangelização. Hoje a situação é completamente diferente. Hoje ninguém nega a necessidade da economia assumir responsabilidades em relação ao ambiente. Hoje os termos como economia circular, como responsabilidade ambiental, capital natural, todos esses termos já passaram pela gíria das empresas, e a situação é muito diferente do ponto de vista dos conceitos. Mas do ponto de vista da prática, infelizmente, eu não vejo assim uma diferença muito grande. Ou seja, o que eu vejo mesmo é as grandes corporações, por pressão da lei, por pressão de uma nova educação, de uma nova geração de gestores, que trazem uma educação diferente, são entusiastas e são pioneiras e são agentes de mudança. Mas Portugal não é feito de grandes corporações. Portugal é feito de 98% de PMEs. E nas PMEs, eu falei nisso hoje de manhã, o mercado é que manda. E dizem, ah, o mercado não pede e tal. E continuam a ter alguma resistência. Há muitas PMEs que são, mais uma vez, horrorosíssimas exceções, e nós também vamos ter aqui uma delas, a Scoop, da nossa amiga Mafalda Pinto, que é uma subscritora de todos estes movimentos, e uma entusiasta. Assim como vamos ter o BPI e as IMENs, que são membros do Globo Compacto e, portanto, são líderes, como vamos ter a Delta, que é, desde a primeira hora, uma entusiasta deste processo. Mas eu fico com a sensação de que somos muito poucos neste processo e que não estamos ainda a ter massa crítica suficiente para que haja uma mudança global no nosso país. Vejo da parte das confederações sindicais uma absoluta indiferença em relação a esta temática. Vejo da parte das confederações patronais um certo... Ah, isso não está ainda na agenda e tal. E tenho pena, tenho pena. Por isso, esta sessão é mais um esforço de fazer com que o ambiente seja uma das preocupações centrais da economia, que veja o ambiente como uma oportunidade, como um negócio a desenvolver, como uma forma de se diferenciar, como uma vantagem competitiva. O ambiente pode ser tudo isso. Porque podemos ter produtos novos, ambientalmente sustentáveis, podemos ter serviços novos, podemos ter novas maneiras de fazer as coisas, podemos desenhar os produtos de maneira diferente. E tudo isso nos trará, seguramente, vantagens competitivas. Mas eu acho que as empresas que estão a tomar este rumo serão as empresas do futuro, seguramente. E as que não tomarem este rumo verão as suas margens cada vez menores, cada vez mais erudidas, cada vez os consumidores virarem mais as costas, cada vez verem mais exigências da parte das cadeias de valor, que entenderão como coisas estúpidas, como coisas... É uma moda. Agora, deu-lhes para aí. São os comentários que eu costumo ouvir. Mas não. Quando não conseguirem conformar-se com os novos padrões, os novos requisitos que as cadeias de abastecimento têm por parte dos seus clientes, dos clientes dessas empresas, portanto, dos organizadores do ambiente de negócios, vão ficar para trás. E eu, mais uma vez, tenho pena. Se isso acontecer a Portugal, é, em vez de podermos tomar esta vaga como uma oportunidade para apanharmos o comboio do futuro, será, mais uma vez, a nossa falta de competências, a nossa cegueira, a nossa pouca visão daquilo que se passa à nossa volta, que nos converterá num país terceiro, num país pouco competitivo. Eu digo isto, no entanto, eu posso listar N, N, N casos que nós temos na APE e no Globo Compacto de empresas que estão a tomar o comboio. Mas, como digo, se eu a juntar todas, serão os milhares. E Portugal tem mais de 250 mil empresas. Ou seja, ainda não vejo 200 mil neste processo. Não, não vejo. Por isso, desejo-vos muito boa sorte nesta sessão que vamos ter. Sejam persuasivos, porque todos os que nos estão a ouvir precisam de ser ou melhorada a sua convicção, ou aumentada a sua probabilidade de virem a aderir ao grande movimento de sustentabilidade, essencial por razões sociais, essencial por razões ambientais, essencial para a pessoa humana. Talvez não tão essencial para o planeta, porque ele vai continuar cá, aconteça o que acontecer, mas, acima de tudo, essenciais para dar corpo a um novo propósito empresarial. Um propósito, tal como ele é definido nas instâncias internacionais, como, por exemplo, no Ordem Económico de Fórum, seja, a economia existe para resolver problemas, para dar soluções a problemas, o profit é uma consequência disso. A economia não existe, definitivamente, para primeiro buscar o profit à custa dos problemas, à custa de criar problemas, à custa de aumentar os problemas com que todos nós, enquanto espécie humana, nos enfrentamos. Cristina, chamou a palco para melhor do que ninguém poder prosseguir esta sessão. Muito obrigado pela sua disponibilidade, já é a segunda vez hoje, já esteve hoje de manhã na outra sessão, eu te vou ouvir, eu te vou ouvir, e, portanto, agradeço-lhe muito a sua disponibilidade, eu sei que o seu tempo é precioso e muito disputado, mas agradeço-lhe muito, porque também está aqui desde a primeira edição da semana, e isso é uma coisa que nos enche muita alegria, tê-la como parceira. Muito obrigada. Muito obrigada, Mário, pelas tuas palavras. Na verdade, para mim é um gosto estar aqui, é sempre, e acho que a APE está completamente de parabéns, porque pela 16ª vez traz-nos temas sempre de enorme oportunidade, sempre tentando ter uma visão inovadora, muitíssimo atual, muito pertinente, e, portanto, o vosso trabalho tem sido excelente, para mim é um privilégio poder acompanhar e, por vezes, também participar, de maneira que agradeço efetivamente o convite e é com muito gosto que estou aqui hoje à tarde. Não resisto a sentir-me um bocadinho provocada pelas palavras do Mário Parra da Silva agora nesta introdução. Eu concordo plenamente consigo, nós ainda estamos, infelizmente, longe de conseguir ter o dinamismo que era realmente necessário e à velocidade necessária. Mas também é um facto que os constrangimentos e a pressão são cada vez mais fortes. Esta pandemia vai realmente mostrar-nos a fragilidade das nossas cadeias de valor, a dependência que temos de matérias-primas à escala mundial. No setor da construção civil, nos últimos meses, uma série de matérias-primas essenciais para o setor teve um aumento de custo de 35%. Quando nós temos um plano de recuperação e resiliência, com imensas infraestruturas para construir pela frente, e as empresas deste setor, só para dar um exemplo, se deparam com esta escassez de recursos, isto exige uma resposta e exige uma resposta rápida. Em novembro, vamos ter a COP26 em Glasgow, a Conferência das Partes Relativamente ao Clima, onde se irão acelerar, tentar acelerar, as metas de combate às alterações climáticas. E, portanto, eu realmente acredito cada vez mais que isto é uma questão de sobrevivência das empresas. E, infelizmente, as que acordarem tarde demais para estes desafios vão ficar fora do comboio. Estou firmemente convencida disso. E, portanto, é com muito gosto que eu dou a palavra a cinco oradores, numa primeira fase 3 e depois numa segunda fase 2, que nos irão falar das suas experiências, que são o contraponto deste cenário mais negro que nós temos estado aqui a traçar e nos vão dar conta de iniciativas que têm feito no âmbito da sustentabilidade. Assim, neste primeiro bloco, nós vamos ter Jorge Teixeira, administrador do BPI Gestão de Ativos, Marina Guerra, do Departamento Quality, Environment, Health and Safety da Siemens e Mafalda Pinto, CEO da SCOOP. Eu gostaria, então, de convidar, daria a primeira palavra ao Jorge Teixeira, é a primeira pessoa que eu tenho aqui no alinhamento, pedindo, de facto, um depoimento acerca de iniciativas que queira relatar nesta luta para nos mantermos relevantes e sustentáveis. Tem a palavra, muito obrigada. Olá, Cristina. Olha, antes de mais, agradecer e congratular-me com esta iniciativa da Semana da Responsabilidade Social, que é muito cara à BPI Estão de Ativos, porque é uma gestora socialmente responsável que se assume como socialmente responsável e inserida num grupo que é o Grupo CaixaBank, que o Banco BPI também pertence, que também está muito alinhado com estes objetivos. E agradecer o convite para representar a BPI Estão de Ativos aqui, nesta semana tão ambiciosa e neste painel que promete tanto e, em primeiro lugar, também já a cumprimentar a Cristina Rocha, a Mafalda Pinto e a Marina Guerra que se juntarão a seguir. Eu acho que quer o que o engenheiro Parra da Silvia e a Cristina disseram agora, já tem muito do que eu queria dizer, que é o que é que, para nós, o que é que foi o grande benefício enquanto sociedade gestora de investimentos de nos tornarmos conscientes da importância do ambiente, nos tornarmos conscientes da importância das alterações que temos em curso. O primeiro impacto, antes de mais, foi para os nossos clientes e há pouco falava o engenheiro Parra da Silvia das oportunidades que podem ser detectadas, das vantagens competitivas e nós somos responsáveis aqui pela gestão dos investimentos e das poupanças para a reforma de centenas de milhares de clientes, centenas de milhares. E, sem dúvida, que o caminho que temos feito da sustentabilidade já trouxe benefícios para os produtos que gerimos e isto tem impacto na vida financeira dos nossos clientes que também é um aspecto muito relevante. Porquê? Porque nós, ao começarmos a incorporar cada vez mais estes aspectos ambientais e também os sociais na nossa tomada de decisão permite-nos a calcular riscos mas também, como se dizia há pouco, identificar muitas oportunidades de ganhar vantagens competitivas na forma de olhar. E isto tem-nos permitido, por exemplo, estar envolvido em iniciativas como os princípios para o investimento responsável das Nações Unidas, o Global Compact, também somos membros, ou o Climate Action 100+, onde nós fomos não só a primeira sociedade de gestora a juntar-nos, como até em algumas destas iniciativas somos a única. E isto tem-nos permitido estar o quê? Neste comboio de alta velocidade que é a sustentabilidade, permite-nos estar não só ali na linha da frente a ver, como sermos também agentes da mudança, sermos nós próprios e depois posso falar um pouco mais se pretender sobre isso, sermos agentes da mudança, agindo sobre, junto das empresas em que investimos, não só em Portugal, mas no mundo todo, com um diálogo construtivo, um diálogo para a sustentabilidade e procurando convencê-las de que, se fizerem este caminho, se se aperceberem dos riscos e das oportunidades, têm um futuro mais rentável também para nós, para os nossos clientes e melhor para o mundo, melhor para as pessoas, melhor para o planeta. E isto tem sido feito, não estamos sozinhos, temos num grupo em que nos inserimos, estamos com parceiros, estamos com fornecedores de serviços também que nos têm ajudado e, portanto, este é um caminho que se faz em conjunto. Muitas vezes dizem como é que é a melhor maneira de avançar, ou vamos sozinhos e vamos rápidos, ou vamos em conjunto e vamos longe. E é isso que nós temos feito, temos ido em conjunto, colaborativamente, tentando ir o mais longe possível. Cristina, não sei se quer que te passe a bola, se... Não sei se quer avançar já com uma ou outra iniciativa que considero mais de relevo. Olha, eu destacaria do ponto de vista das iniciativas que temos de estar envolvidos, sem dúvida, por exemplo, o Climate Action no Onhada Plus. O que é que isto fez? Nós estamos... É uma iniciativa que reúne mais de 400 investidores no mundo inteiro, onde nós atuamos junto das 160 empresas mais poluidoras do mundo, no mundo inteiro. E o que é que nós fazemos? Reunimos em pequenos grupos de 5, 6, 7 investidores e junto de uma empresa cada subgrupo exerce pressão em nome de todos. Portanto, estes 400 investidores internacionais nós temos à volta de 50 trilhões de dólares sobre estão, todos juntos. Portanto, na nomenclatura portuguesa são 50 bilhões, mas na americana é 50 trilhões. e nós próprios, por exemplo, estamos, BPI's Donativos, como líderes, co-líderes num dos grupos e junto a uma empresa brasileira de pasta de papel, o que é que nós fazemos? Convencer a empresa de que tem que assumir compromissos, tem que assumir o science-based, targets, para nós podermos saber como é que a empresa está efetivamente a avançar. Isto tem-nos permitido o quê? Aprender muito. Depois transpor estas conversas que temos com empresas lá fora também para as empresas cá. os nossos próprios gestores aqui, analistas de risco, vão aprendendo com todo este processo. E nós estamos numa cultura de colaboração que não havia paralelo no passado. Nós, financeiros, concorríamos uns com os outros. E aqui estamos num grupo com 5, 6, 7, somos todos concorrentes uns dos outros, mas estamos todos a colaborar porque percebemos que para chegarmos a 2030 primeiro com os objetivos de desenvolvimento sustentável minimamente alcançados e 2050 com o objetivo do Acordo de Paris, com os objetivos do Acordo de Paris cumpridos, não vamos conseguir sozinhos. Não somos nós individualmente, somos todos juntos a tentar fazer, a exercer esta pressão junto a empresas e também já temos feito isso com algumas empresas nacionais, quer por iniciativa delas, quer nossa, com um grande sucesso desta consciencialização, não só para aspectos ambientais, mas também para aspectos sociais e laborais, para que percebam que nós também nos preocupamos com a forma como tratam os trabalhadores, não é só com o ambiente e com o lucro, é como é que tratam os seus trabalhadores, os seus clientes, porque esse é o futuro da empresa, são as pessoas que lá estão. E essas pressões deram já frutos concretos, Jorge, em alguma aprendizagem que se possa transferir para outras? Sem dúvida, temos tido já, por exemplo, alterações ao nível do governo de sociedades que ocorreram depois de um pedido nosso para que a empresa, empresas mais de cariz familiar, tivessem um borde mais diverso, mais independente, onde a família, claro que pode estar representada, mas não pode dominar, para que haja uma gestão mais partilhada. Outras situações em que a empresa queria falar quando a gestão do ambiente e nós explicámos que a nossa prioridade era os trabalhadores, era o excesso de greves, era o excesso de queixas dos trabalhadores da forma como eram tratados e que sentimos que a empresa a seguir alterou um pouco as prioridades e a nível internacional, aí sim temos sentido imensas alterações, as empresas têm reagido muito porque têm sentido, como se viu agora com estas notícias recentes da Royal Dutch Shell, da ExxonMobil, quando as empresas não reagem, nós investidores, um dos papéis que nós temos hoje em dia é votar ativamente e votar ativamente implica que hoje em dia, por exemplo, a BPI gestão de ativos vota em à volta de 400 assembleias no mundo inteiro durante um ano e já vota em 20% delas contra algumas resoluções propostas pelo management ou vota a favor de resoluções que o management acha mais e, portanto, hoje em dia há um capitalismo popular a favor das pessoas e do planeta que é muito, muito interessante, é algo que eu acho que nem toda a gente está consciente e é de uma dimensão enorme, por exemplo, nos princípios de investimento responsável das Nações Unidas a que pertencemos, são 100 mil, 100 trilhões de dólares americanos onde não há praticamente gestora de investimentos que não esteja e isso exerce uma pressão muito grande sobre as empresas no sentido da melhoria. Muito obrigada, é realmente um depoimento muito interessante na medida em que são necessárias estas alterações sistémicas e efetivamente a banca está numa posição privilegiada e ao mesmo tempo de grande responsabilidade para contribuir para essas alterações sistémicas. Eu passaria agora então à Marina Guerra da Siemens e agora vamos ver a realidade de uma empresa, uma grande empresa, gostaria de ouvir o seu depoimento e se possível salientar uma ou duas iniciativas que lhe pareçam mais relevantes para esta tarde. Muito obrigada. Então, muito boa tarde, muito boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer à PE este convite que dirigiu a Siemens para estar presente nesta sessão. eu estou aqui com um pequeno problema técnico que se calhar não é assim tão pequeno porque não consigo ouvir a nossa moderadora a Cristina. Eu consegui assistir à intervenção do Jorge Sousa Teixeira mas de facto não ouvi a introdução da Cristina. Eu de qualquer forma vou aqui partilhar convosco as principais iniciativas e a forma como a Siemens tem lidado com o tema do ambiente de forma a reduzir o impacto ambiental no seio da sua atividade. E se houver alguma questão por parte da moderadora se calhar era bom pôr aqui no chat que eu consigo ir acompanhando e respondendo. Vou dar o meu melhor. Portanto a Siemens eu vou focar aqui três aspectos do ambiente e da forma como a Siemens lida com o ambiente e tem lidado com o ambiente no sentido de reduzir o seu impacto ambiental. Portanto o primeiro aspecto que eu gostava de referir é que este tema para uma empresa como a Siemens não é de maneira nenhuma novo. A Siemens tem aqui em Portugal o seu sistema de gestão ambiental implementado e certificado há mais de 20 anos e por isso com esta abordagem através do sistema de gestão ambiental é evidente que conseguimos logo à partida e já como digo há umas décadas atrás começar a otimizar o nosso impacto ambiental. Portanto através do sistema de gestão começámos a identificar e acompanhar os nossos indicadores de desempenho ambiental muito ligados a consumos a emissões de CO2 a taxas de reciclagem e também no âmbito do sistema definimos as nossas políticas e apostámos muito na comunicação interna na sensibilização dos colaboradores e na mobilização dos colaboradores para os temas do ambiente. Eu posso partilhar convosco que isto foi há cerca de 15 anos atrás por volta de 2005 tínhamos o desafio de lançar uma formação uma sensibilização que abrangesse toda a nossa população e também tivesse o cuidado de preparar os novos colaboradores para estas nossas políticas e já há 15 anos utilizámos penso que talvez tenha sido uma das primeiras formações online realizada lançada na nossa empresa portanto foi feita com os meios que existia à altura mas foi uma formação online para sensibilização ambiental e o nosso princípio a nossa abordagem foi sempre que todos os colaboradores fosse qual fosse a sua posição hierárquica ou a sua função deveriam passar por esta formação isto só para vos mostrar um bocadinho o percurso que as imandes aqui em Portugal têm feito agora gostaria também de focar a vertente ambiental ligada à sustentabilidade portanto para nós a sustentabilidade é um tema estratégico portanto para as imandes a nível global para as imandes em todo o mundo as imandes trata o tema da sustentabilidade a nível corporativo e o tema é depois desdobrado nas diferentes áreas da organização como seja aqui as regiões no caso de Portugal temos uma uma equipa transversal nós chamamos-lhe um comitê estratégico um steering committee que trata realmente da sustentabilidade e que envolve gestores de várias áreas e não só colaboradores também colaboradores nomeadamente colaboradores que têm um perfil ou uma uma paixão por estes temas dentro da sustentabilidade temos o desde steering committee da sustentabilidade temos um grupo de trabalho que é o environmental care que eu tenho o prazer de coordenar juntamente com uma outra colega e que tem tido uma uma adesão enorme por parte dos colaboradores da empresa e nomeadamente até através de ideias muito interessantes que nós agora pensamos pôr em prática na nossa organização a nível mais corporativo as imandes têm compromissos muito fortes com a sustentabilidade aliás o compromisso vem há mais de 150 anos portanto desde a fundação da Siemens em 1847 o nosso fundador o Werner von Siemens já na altura dizia que não não comprometia o futuro da empresa não queria comprometer o futuro da empresa por um lucro a curto prazo isto é uma frase que está presente em todas as nossas instalações para nos lembrarmos que já o nosso fundador assim pensava e a prova de que ele estava certo é que a empresa está no mundo há 173 anos e aqui em Portugal também nos orgulhamos de já estar há mais de 100 anos estamos fizemos comemoramos no ano passado 115 anos de presença em Portugal portanto isto é realmente uma prova de que a postura em relação à sustentabilidade produz efeito em termos de compromissos a Siemens foi das primeiras empresas industriais a aderir ao acordo de Paris e tem traçado compromissos muito fortes com também na área do ambiente nós queria falar-vos aqui de três iniciativas que são compromissos corporativos mas que têm depois desdobramento aqui em Portugal a primeira delas o primeiro compromisso é ter 100% veículos elétricos até 2030 na sua frota nas Imenes na sua frota e de facto nós o ponto de partida é aquilo que tínhamos em 2020 aqui em Portugal que já tínhamos 10% da frota já eram veículos elétricos e temos o compromisso até 2030 de transformar a nossa frota em 100% elétrica aqui com um compromisso intermédio de em 2025 termos metade da frota elétrica outro compromisso que as Imenes assumiu a nível global é relativamente à gestão eficiente inteligente da energia em edifícios e portanto a otimização de consumos a 100% até 2030 também já temos algumas alguns resultados bons portanto o nosso o nosso baseline é 2015 era o consumo em 2015 em 2019 aqui em Portugal tivemos uma redução de 6% de consumo e pretendemos em 2025 ter uma redução de 15% e em 2030 20% temos feito investimentos interessantes para conseguir estes objetivos nomeadamente instalamos painéis fotovoltaicos na nossa sede em Alfragide aproveitarmos também o facto de ter sido um ano atípico com a maioria das pessoas em teletrabalho fora das instalações e isso foi realmente uma oportunidade de fazermos esta instalação com o mínimo de impacto sobre o funcionamento da empresa e sobre os colaboradores o outro objetivo global das Imenes é ter é adquirir eletricidade de fontes renováveis portanto a 100% e de facto aqui em Portugal este objetivo até já está cumprido porque desde 2017 que apenas adquirimos eletricidade de fontes renováveis pronto a terceira a terceira vertente que aqui queria reforçar é e que é extremamente importante para os resultados é o envolvimento de um dos nossos principais stakeholders que são os colaboradores da empresa portanto como referi nós desde que lançámos o nosso sistema de gestão ambiental portanto há cerca de 20 anos que envolvemos sempre os nossos colaboradores agora mais recentemente com o programa da sustentabilidade e com o grupo de trabalho do Environmental Care temos de facto um envolvimento muito mais proativo por parte dos colaboradores temos realmente a noção que este stakeholder dá uma importância enorme à forma como a empresa lida com os temas do ambiente e como tem a sustentabilidade como um dos seus pilares estratégicos é de facto um fator de atração de novos colaboradores para a nossa empresa faz de facto a diferença lançámos agora recentemente um serveio ambiental precisamente para recolher ideias de todos dar oportunidade a todos os colaboradores de nos darem ideias e de validarem as práticas da empresa e pedimos mesmo sugestões muito práticas muito pragmáticas para implementar nas nossas instalações e tivemos um bom resultado estamos agora ainda a analisar as respostas mas com certeza que trará valor acrescentado para a empresa eram estes exemplos que eu vos queria dar porque a empresa a Zimans tem realmente muitas vertentes que impactam aqui na sustentabilidade e no ambiente e estou aqui aberta a mais questões que queiram levantar eu coloquei uma questão estou aqui a ver a pergunta da Cristina peço desculpa não a estar a ouvir mas pronto em relação aos produtos que a Zimans coloca no mercado é evidente que é um ponto fortíssimo da nossa empresa é a forma como nós também contribuímos para que outras empresas nossos clientes tenham e outros parceiros nossos tenham sucesso em termos da sua pegada ecológica portanto o nosso portfólio ambiental tem vindo a ser desenvolvido desde também algumas décadas e orgulhamos-nos de ter um portfólio ambiental cada vez mais completo e capaz de responder às necessidades da sociedade e muito dos nossos clientes ou potenciais clientes Ok eu sei que a Marina não me está a ouvir mas o resto da audiência está muito obrigada de facto a minha questão foi no sentido de tentar não sei se tem mais alguma questão aqui no nosso painel para já está ok muito obrigada pronto com esta tónica de o que é que se coloca no mercado eu gostaria então de passar agora a palavra à nossa terceira oradora no fundo representante da empresa desta primeira sessão do painel da tarde a Mafalda Pinto da Scoop e o convite é o mesmo conto-nos se faz favor o que é que estão a fazer de mais relevante na área da sustentabilidade como ponto de partida para uma conversa como aconteceu com os outros intervinientes por favor muito obrigada antes de mais boa tarde a todos e muito obrigada pelo convite que me foi dirigido depois destes depoimentos que acabei de ouvir espero que esteja sendo uma empresa pequena espero que esteja à altura de poder também apresentar aqui algumas das nossas iniciativas e dentro da nossa dimensão poder explicar aquilo que temos vindo a fazer realmente nós somos uma indústria têxtil da produção de vestuário têxtil que por si só tem esta já este peso e esta imagem de que é uma indústria altamente proibidora e efetivamente é verdade portanto o que se passa na indústria têxtil é que é provavelmente um setor em que não só os estándares ecológicos e de preocupação pelo ambiente são importantes para nós temos cientes no nosso meio que realmente os estándares ecológicos e sociais são importantes em todas as fases da nossa produção e minimizar o uso de produtos químicos gerir o consumo de água ou limitar a emissão do CO2 tudo isso faz parte e é uma parte importantíssima da nossa cadeia de valor no entanto temos também aqui uma sendo uma indústria de uma dobra intensiva temos também aqui obviamente garantir direitos humanos salários justos e só depois poderemos começar a falar desta nova tendência que é a moda sustentável a indústria têxtil é uma indústria que tem vindo a dar largos passos no portanto no desenvolvimento de processos para a circularidade no entanto se calhar pegando um pouquinho naquilo que o engenheiro Mário Barra da Silva disse no início desta nossa conversa estamos seguramente longe de podermos dizer que as coisas estão sob controle nós temos realmente um trabalho feito numa dimensão muito pequena no nosso caso temos a certeza que o que fazemos é de forma monitorizada medida controlada e transparente no entanto temos também a consciência que o nosso impacto é absolutamente residual e aqui a minha esperança e sendo que realmente enquanto administradora desta empresa tenho essa responsabilidade mas também é uma paixão pessoal minha a minha esperança é que haja aqui e vou perdoar a minha redundância mas que haja aqui um contágio de esperança no trabalho que temos vindo a fazer portanto o nosso trabalho enquanto indústria está muito condicionado por aquilo que as marcas exigem que seja feito por aquilo que as marcas querem de nós nós não somos detentores de marca própria portanto trabalhamos como subcontratados digamos assim ou no regime de private label para as grandes marcas internacionais e pareceu-nos que haveria aqui uma oportunidade e um espaço para que a indústria pudesse de certa forma mexer em algo que ainda é e continua a ser dentro das marcas um tabu que é o falarmos no desperdício na indústria texta no desperdício gerado pelas marcas ao longo do seu processo de produção são muito muito poucas as marcas que têm um trabalho feito de verdade e de transparência quanto a essa questão portanto o que é que entendemos que é necessário fazer é que efetivamente seja a indústria não só orientar as marcas nos seus processos orientar para o desperdício zero mas também de certa forma trazer à luz ou trazer ao conhecimento público o que é que a marca deixa de impacto após a sua produção e verdadeiramente no meu entender o nosso trabalho tem que ser focado nisso e o que nós começamos por fazer foi exatamente isso foi olhar para o desperdício dos últimos 20 anos que foi sendo acumulado numa indústria pequena como a nossa perceber que tínhamos 150 quilómetros de matéria-prima de pedaços de diferentes clientes ao longo da nossa existência e de certa forma agarrar naquele que nos pareceu o projeto mais difícil que foi pegar no nosso maior cliente que neste caso é público é a Tomy Elfiger e desafiá-los não só analisarem aquilo que era aquilo que era o seu desperdício de produção não estamos aqui sequer a falar de desperdícios de pós de pós de pós-consumer de pós-consumer e desafiá-los a efetivamente repensarem que o o desperdício pode e deve ser usado como ativo então o nosso trabalho tem sido depois disso focado na substituição dos da utilização de materiais novos nas encomendas e nos desenvolvimentos novos para privilegiar a utilização de matérias-primas existentes portanto reduzimos assim o uso de novos tecidos reaproveitamos resíduos e consequentemente reduzimos o consumo de recursos naturais portanto nesta fase da empresa já solidificada esta questão de que a visão da empresa é efetivamente tornar-se uma empresa de propósito com uma produção responsável nós neste momento temos todos os nossos projetos internos que começam com a base de uma abordagem de um design sustentável seleção de matérias-primas existentes análise do seu ciclo de vida e hoje em dia sim podemos medir monitorizar o nosso impacto criamos assim uma vantagem competitiva através desta transparência embora as empresas sejam como todos sabemos capazes de identificar de forma fácil a importância dos seus ativos financeiros eu entendo que o capital natural é muitas vezes excluído deste sistema económico e contabilístico portanto o capital natural é muitas das vezes deixado ao acaso a maioria das indústrias e a indústria texta neste caso depende do capital natural porque tem impacto nas matérias-primas do algodão ao alanço o losa ao couro a todas as matérias-primas que utilizamos a maioria destas requer na sua produção uma enorme quantidade de água grandes quantidades de águas de pesticidas os tingimentos para não falar nos textos têm um enorme impacto no ambiente afeta transportes aéreos ferroviários e afeta uma coisa que não se fala que é o descarte de vestuário no final de vida no final de vida e este tem sido o nosso trabalho efetivamente depois deste nosso primeiro projeto que foi concluído foi porventura a nossa maior conquista não pelo valor económico mas serviu de base eu sou por natureza alguém que trabalha com paixão nesta área mas também que não desiste facilmente portanto demoraram demorou-me dois anos a convencer a Tomy Elfiger que poderíamos estar perante uma nova forma de trabalharmos e uma nova forma de olharmos para o desperdício foi feita uma cápsula de upcycle de material morto feita totalmente de material morto e de resíduo e desperdício existente na fábrica foi demorou-nos dois anos a concretizar mas o que é certo é que foi para o mercado e foi um sucesso e portanto isso levou-nos a que realmente nós conseguíssemos de certa forma acreditar que o que nos tínhamos desafiado a fazer com esta prova de conceito tinha razão de existir e que realmente era possível transformar algo que tem que tem normalmente uma perceção depreciativa em algo valorizado e portanto esta cápsula de upcycling foi um sucesso chegou às lojas foi desenvolvida em 2017 e a partir daí posso dizer que embora em termos financeiros e econômicos não seja o caso mas o número de marcas que trabalhamos neste momento que são cerca de 40 25 estão a comprar somente exclusivamente deadstock e passamos já para o upcycling do post-consuma que é as peças de fim de coleção que não foram vendidas e a partir daí reinventar novos modelos e novas peças para voltarem ao portanto à cadeia e ao ciclo digamos assim portanto um trabalho muito grande feito na área do chamado closing the loop reintroduzindo o desperdício e o e o resíduo criado na cadeia e nos e nos e portanto nos canais de venda outra vez e acho que há efetivamente um mercado para isso e uma e uma vontade de um consumidor começa a haver uma vontade de um consumidor de perceber que esse será um caminho e que esse será e que esse será fará parte do nosso cotidiano no futuro não sei se tem alguma questão para mim muitíssimo obrigada eu tinha eu tinha uma série de questões eu acho realmente o vosso caso muitíssimo interessante acho fascinante que tenham demorado dois anos a convencer a Tommy Hilfiger a abrir realmente é extraordinário e isto mostra como por vezes as inovações e o pensamento mais abrangente não surge dos grandes destes dos grandes players mas surge de quem efetivamente tem vontade e tem valores e um espírito de missão na área da sustentabilidade a indústria textil e a indústria da moda de uma forma mais geral são das mais ingratas porque são extremamente fluentes não se convence as pessoas a não trocar de roupa porque é moda é uma coisa extremamente difícil é daqueles produtos que os consumidores querem renovar e portanto o desafio para a indústria é enorme e agradeço o facto de ter focado a questão da economia circular aplicada ao setor porque é de facto um dos setores quer a nível nacional quer a nível europeu um dos setores alvo dos planos de ação de economia circular e um dos setores que está a ser mais trabalhado especialmente na Holanda é um país que está a fazer muito nada a nível da moda circular de maneira que eu infelizmente vou ter de encerrar por agora este porque vamos ter agora mais dois depoimentos de empresas eu penso isso que não estou a dizer mal penso que está na hora de passar aos outros aos outros intervenientes afirmativo afirmativo pedíamos só então que se ausentassem do palco estes três nossos convidados para poderem entrar depois então a doutora Maria João Cunha da Delta Cafés e a doutora Diana Tomásio da Valor Sul muito obrigado muito obrigada até uma próxima obrigada 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 muito bem-vinda Diana Tomásio da Valor Sul muito bom dia muito bem-vinda também Maria Cunha pronto penso que estiveram a assistir à primeira parte deste painel de maneira que sem mais delongas para que tenham de facto tempo para apresentar os vossos casos os vossos exemplos que como acabamos de ver pelos três podem ser extremamente inspiradores e darmos aqui pistas para pontos de vista muito diferentes perspectivas muito diferentes tivemos aqui a perspectiva da banca a perspectiva de uma grande empresa de uma pequena empresa inserida numa cadeia de valor muito poderosa que é a cadeia de valor da moda e agora gostaria de ouvir os vossos depoimentos mas se calhar necessaria por pedir à Maria Cunha por favor a sua intervenção Boa tarde a todos em primeiro lugar quero agradecer o convite que foi endereçado ao grupo NAB para estarmos aqui hoje presentes e para apelizar a APE por esta iniciativa nós na Delta vamos falar um bocadinho da parte ambiente desde o início da nossa fundação que o nosso fundador teve como base quer os princípios sociais quer os ambientais e sempre se preocupou com estas temáticas obviamente que no início trabalhávamos as coisas de uma forma menos sistematizada mas quando iniciámos o nosso fluxo de certificações na nossa fábrica em Campo Maior na década de 90 nós começámos a sistematizar todo o nosso processo e a começar a criar indicadores e a começar a ser mais efetivos naquilo que trabalhamos portanto desde o início que nós trabalhamos a fábrica foi onde iniciámos com todas estas práticas inicialmente e neste momento nós estamos numa fase de revisitar um pouco do que é a nossa estratégia em termos de sustentabilidade e estamos a tentar nos focar também nas outras empresas que estão dentro do grupo na Beira portanto alargar um pouco o nosso foco neste momento posso partilhar convosco alguns dos projetos que nós estamos a trabalhar nomeadamente na área da economia circular temos o NAM que foi recentemente inaugurado é uma fábrica de produção de cogumelos que se situa na zona de Lisboa nós fabricamos esses cogumelos com a burra de café e portanto é aqui que nós tentamos fechar o nosso ciclo da produção do café com o NAM também temos em Campo Maior uma herdade de turismo rural que é a herdade dos adães e nesta herdade nós tentamos dar uma segunda vida a tudo que já não iria iria ser sucata por exemplo os catamarãs barcos portanto autocarros que já estavam em fim de vida útil nós o que vamos fazer é vamos readaptá-los e criar quartos com esta estrutura destes veículos e portanto cria-se aqui uma herdade de produção biológica com uma piscina biológica e que tem todo o turismo em viaturas que foram readaptadas para se passar um tempo de lazer diferente portanto tem uma quinta pedagógica também associada e é um espaço bastante interessante e que nós vamos plantando árvores vamos tentando aqui também um pouco reduzir a nossa pegada também estamos a trabalhar um projeto de produção de café em Portugal na ilha da terceira nos Açores é um projeto inovador como vocês sabem café se produz nos trópicos e a única zona da Europa que tem potencial para poder produzir café aos Açores eles têm pequenos produtores de café que têm 4 a 5 pés na ilha terceira e nós o que fizemos foi criar juntá-los todos mais de 80 pequenos produtores tentar criar uma associação para também diversificar um pouco as culturas que existem nos Açores eles vivem muito da cultura portanto da exploração de gado e aqui seria uma alternativa também mais sustentável e iríamos ter café português o único que poderia existir também também temos trabalhado nas nossas embalagens no ecodesign das embalagens e no próprio material de embalagem que usamos nos nossos produtos tem-se feito aqui um trabalho de pesquisa não é uma área fácil a indústria alimentar nem sempre se compatibiliza com as regras ambientais é muito exigente em termos de requisitos e por isso existe aqui um grande trabalho pela frente nós temos que trabalhar com os nossos parceiros para conseguir obter melhores resultados ou seja nós neste momento temos embalagens que já têm um sistema de tratamento diferente temos a ecocapsula que é um produto com materiais biodegradáveis e continuamos a busca de materiais mais alternativos que sejam compatíveis também estamos com o nosso processo de reciclagem das cápsulas que já é o recicla estamos a fazer portanto as zonas onde nós temos recolha de cápsulas usadas é nos nossos departamentos comerciais e nas nossas lojas estamos a alargar portanto o nosso cliente business também temos recolha e estamos a tentar alargar agora um pouco a comunidade em outros pontos de mais fácil acesso às pessoas também estamos a fazer novamente o cálculo da nossa pegada carbónica e vamos fazer a pegada hídrica também isto numa vertente que quando nós fizemos inicialmente a pegada carbónica tínhamos muito menos empresas do que temos atualmente e se nós agora queremos alargar um pouco o nosso foco vamos ter que nos focar a perceber o estado de arte das nossas diferentes organizações para poder ter métricas que sejam compatíveis com essas empresas e podermos melhorar empresa a empresa nós começamos a chegar a um patamar que já implementámos tantas medidas que depois o que nós vimos a seguir já aparece muito pouco e se nós não fizermos esta separação efetiva não vamos conseguir ter esta perceção e esta melhoria efetiva na nossa pegada também para reduzir esta pegada temos estado a trabalhar na introdução de painéis solares nos nossos edifícios nós na fábrica temos 870 painéis solares e portanto já nos permitem não nos permite ser autossuficiente na fábrica mas já nos permite ter uma boa quantidade de energia produzida pelos nossos painéis e que permite pelo menos durante o dia conseguir praticamente cobrir ali as nossas necessidades nos departamentos comerciais também temos o objetivo de ser autossuficientes em termos energéticos e também temos painéis solares em quase todos os departamentos já é um objetivo ter em todos os departamentos os painéis solares também temos trabalhado na nossa frota em termos da frota dos comerciais a alteração para frota elétrica neste momento no departamento de Lisboa isto é uma realidade a 100% e estamos a alargar a todos os departamentos Évora também já está em todos os departamentos já têm carros elétricos estamos a alargar a ver se conseguimos pôr a 100% e na nossa frota de viaturas pesadas começamos a utilizar o ecodísel que é um gás óleo mais sustentável que também nos permite reduzir a nossa pegada carbónica temos sempre em conta os impactos estamos sempre em conta com o nosso ciclo de vida e isso é a base de todo o nosso trabalho aqui na área ambiental não sei se eu puser aqui a falar de mais projetos mas acho que acredito porque a Delta é sempre um exemplo extraordinário de maneira que eu acredito que se a Maria João tivesse mais tempo muito mais teria certamente a dizer aqui foquei aqueles que são os mais recentes e que nós estamos a trabalhar agora e que é aqueles que têm sido divulgados com os nossos 60 anos que este ano fizemos 60 anos e é um dos nossos modos até o site que saiu foca essencialmente estes projetos e portanto foi nestes que eu me foquei sendo que temos muitos mais em curso o mundo Ok olha muitíssimo obrigada de facto esse projeto de produção de cogumelos a partir das borras de café tem sido muito divulgado é um projeto muitíssimo interessante não conhecia o projeto de herdado turismo rural em que recondicionam os catamarãs e os autocarros e os transformam em quartos não é? Exatamente Parece realmente muito interessante e é também de facto uma grande tendência na área da construção é não continuarmos a utilizar matérias-primas virgens para o setor da construção portanto não sendo se calhar o foco principal do vosso negócio não deixa de ser um exemplo extremamente interessante e eu acho que estas coisas são importantes pelo impacto direto que têm e dou-vos os parabéns por estarem efetivamente a ter esse cuidado de monitorizar e definir métricas porque nós temos que ser capazes de demonstrar aquilo que estamos a fazer e de e de orientar a nossa atuação com os resultados que estamos a ter e portanto se não medirmos isso não é possível mas depois também é muito importante liderar pelo exemplo e esse exemplo da herdade do turismo rural é um excelente caso a questão a questão da produção da produção de café nos Açores eu conhecia chá dos Açores não conhecia café dos Açores é a ignorância minha parece-me interessante também salientar a questão se calhar do impacto do transporte porque um dos impactos importantes do café consumido aqui na Europa é que ele viajou muito para chegar cá não é? além de todos os impactos na produção há a questão do transporte e aqui neste caso temos um transporte muito mais curto a nível da produção como é que estão a trabalhar com os produtores para que as práticas de produção sejam também o mais sustentáveis possível e com isso eu incluo também a dimensão social que eu sei que é uma dimensão que é muito cara à Delta é verdade bom, nós a nível dos produtores temos trabalhado com cafés de origem sustentável portanto as certificações Renforest temos o desejo biológicos ou seja tentamos procurar aqueles cafés com essas certificações também somos associados do International Coffee Partners que nos garante quando nós compramos os nossos cafés eles estão a fazer ações nas fazendas onde estão a produzir café e é uma das nossas preocupações essencialmente a nível social porque estamos a falar de países do terceiro mundo em que a realidade não é exatamente igual à nossa e o que nós nos separamos muitas vezes é que neste tipo de países a mandobra infantil pode ser uma realidade o uso abusivo o trabalho forçado também portanto nós temos aqui uma preocupação através dos nossos brokers com quem nós compramos o café de serem associados da International Coffee para quê? para nós termos esta garantia de que há ações a ser trabalhadas nestas empresas pelo menos garantir que as crianças tenham escolaridade que sejam formadas para poder dar continuidade ao negócio dos pais mas poder portanto ter os benefícios da produção de café e não ser a realidade de que eles não ganham nada e quem ganha é quem faz a transação comercial não o objetivo aqui é repartir por todos e eles também serem os beneficiais e portanto em termos das produções nós trabalhamos muito essa vertente tem a parte social mas também tem a ambiental porque quando os ensinamos e quando a International Coffee faz promoções de como é que se deve trabalhar o solo vai ter em conta as questões de pesticidas serem reduzidas ou seja vai ajudar a trabalhar o solo da forma mais eficiente possível e com menos impacto para o ambiente portanto eu para dar um mote da nossa última oradora a Diana Tomásio da Valor Sul salientava aqui a questão das eco-cápsulas biodegradáveis como acontece muito nestas áreas uma coisa é o potencial que as coisas têm outra coisa é aquilo que acontece e portanto eu penso que as eco-cápsulas a sua qualidade de serem biodegradáveis será efetivamente aproveitada se elas forem corretamente encaminhadas em termos de fluxos de resíduos correto vocês têm como é que gerem isso com os clientes onde é que as pessoas podem colocar as eco-cápsulas o objetivo das eco-cápsulas é que elas neste momento e como não existe nós em Portugal não existe nenhuma sistema de triagem que trabalhe estes materiais biodegradáveis o facto de elas irem para aterro não tem um impacto tão negativo como tem por exemplo uma cápsula só de plástico quando estamos a falar de materiais plásticos porque nós sabemos que o plástico leva a ser mais de 500 anos a degradar-se e estas não estas vão-se redegradar num período de tempo muito mais baixo portanto o impacto também é muito mais baixo obviamente que o que nós sabemos e das diretivas que têm saído e da informação que se prevê sair é que os sistemas vão ter que ser adaptados para poder tratar estes materiais biodegradáveis até lá nós vamos ter que trabalhar sempre na vertente de ir para aterro que é o que tem um menor impacto Ok Muito bem eu passava então agora à Diana Tomásio da direção da Valor Sul e gostaria de ouvir o seu depoimento na medida em que vocês estão no final da cadeia de valor não é? Mas efetivamente muito daquilo que vos chega ainda tem valor Exatamente Exatamente Então Boa tarde a todos antes de mais muito obrigada pelo convite para participar nesta discussão que é tão importante Eu sou a Diana Tomásio trabalho na área técnica e também de inovação e projetos da empresa Nós temos três grandes pilares na nossa atuação que achamos que são muito importantes para este para este objetivo que é de reduzir os impactos ambientais Temos uma primeira missão que tem muito a ver com o nosso objetivo principal Nós somos por definição uma empresa e uma indústria um setor que trabalha para reduzir o impacto ambiental não é? Uma vez que temos que tratar isto que todos nós humanos criamos quando exploramos os recursos da natureza e portanto uma das nossas grandes missões é por um lado ter a nossa capacidade de tratamento sempre altamente atualizada para tudo aquilo que são as melhores práticas e que nos permite atingir estes objetivos de impacto ambiental reduzido e também expandir a nossa capacidade de tratamento e de forma adequada àquilo que são as necessidades de produção de resíduos do país só para terem uma ideia sobre esta questão da necessidade de investimento que tem o nosso setor o triênio de 2019 até 2021 foi aquele em que as empresas do nosso grupo do grupo EGF em que a ValorSus se inclui mais investiram nesta atividade na sua atividade de tratamento de resíduos cerca de 214 milhões de euros de investimento entre 2021 e 2023 que será o próximo triênio é expectável que este investimento seja ainda superior ao último que foi já bastante elevado e portanto somos dos setores que mais investem no fundo no ambiente também era previsto esta questão de porque é que precisamos obviamente ter as nossas instalações o mais atualizadas possível e mais otimizadas é fácil de perceber esta necessidade de expansão tem a ver com a capacidade de produção de resíduos do país era expectável em 2015 que até 2020 houvesse uma redução de 10% nos resíduos produzidos mas na verdade houve um aumento muito alavancado com a questão do aumento do turismo que é muito importante obviamente e portanto houve esta alteração e isso obriga-nos a muito investimento de capacidade em melhores práticas há um novo desafio que será o aumento da capacidade de tratamento de bioresíduos este será provavelmente um dos grandes desafios do setor nos próximos anos foi publicada a estratégia de bioresíduos e está a ser implementada a recolha deste fluxo que representa 40% dos resíduos que produzimos em Portugal nós produzimos cerca de 5 milhões de toneladas de resíduos e 40% é uma fatia muito grande desse bolo isto será obviamente um desafio grande para o setor em termos de capacidade de tratamento de quantidades felizmente não será tanto em termos de técnicos porque felizmente existem várias instalações já preparadas para tratar este tipo de resíduos orgânicos e portanto temos já maturidade temos já muito conhecimento nesta área existe depois a questão de com esta valorização orgânica produzimos composto e o composto tem uma uma recircularidade muito simples de perceber não é fechar muito bem o ciclo a natureza de darmos um produto que nós do qual nós aproveitamos parte a parte que não é aproveitada é então reutilizada para a produção de composto que é devolvida à natureza e é muito muito bonita esta circularidade para além do composto produzimos também com os resíduos orgânicos de energia elétrica que sendo proveniente de fontes renováveis nos permite ao substituir outras formas de energia mais intensiva fazer também uma redução de casos de efeito estufa com esta produção temos também projetos de melhoria de eficiência energética e temos um programa interno recentemente em 2019 a EGF decidiu criar este programa interno de melhoria contínua no qual pretendemos no fundo alterar a cultura da empresa para toda esta questão da melhoria contínua e fazermos todos os dias uma melhoria de 1% para que a pouco e pouco possamos fazer uma grande alteração e uma grande melhoria mas bastante consolidada e achamos que é um programa também muito importante temos depois uma segunda missão que já tem a ver com procurarmos sempre estar na vanguarda daquilo que são as soluções para o nosso setor de atividade e portanto estar sempre à procura de novas soluções para os nossos processos e para os processos e para os produtos posso dar alguns exemplos por exemplo procurarmos sinergias e estamos em contacto com vários parceiros para encontrar soluções para a descarbonização ativa da nossa indústria como emissores de CO2 e portanto poder fazer uma captura deste CO2 e utilizá-lo em novos produtos temos obviamente perceber qual é a viabilidade que isto tem e é isso que estamos a tentar perceber temos vários projetos em que o objetivo é converter e encontrar novas tecnologias para converter a nossa fração resto nossa fração resto é no fundo toda aquela fração que fica no fim do nosso processo de tratamento e que não pode ser reciclado e que portanto tem que ser enviado para aterro ou para incineração esta produção da fração resto está muito relacionada com aquilo que são os nossos comportamentos em casa como é que nós fazemos a separação se não a fizermos corretamente vamos ter uma parte dos nossos resíduos que não vamos conseguir reciclar com viabilidade temos depois a questão de novas formas de tratamento de resíduos orgânicos por exemplo a produção de biometano que pode ser injetado na rede de gás natural e é um projeto de que se tem falado muito e no qual nós temos investido bastante e depois também estamos a fazer o caminho necessário sobre a indústria 4.0 portanto a big data inteligência artificial e estamos a estudar vários projetos nessa área temos depois uma terceira missão que não sendo tão direta como esta é uma missão que é muito importante para nós e no qual nós temos um papel muito importante que é a comunicação com a população e a comunicação com a indústria falamos de muitas questões hoje exatamente sobre isso em relação à população esta nossa proximidade permite-nos fazer chegar mensagens e é importante que elas sejam muito claras e nós temos de passar do discurso de reciclar mais quantidade para o discurso de reciclar mais melhor e temos no fundo de conseguir passar a informação à população de como como é que ela nos consegue ajudar a fazer esta redução da fração resto e a fazer melhor a separação dos resíduos temos de começar a comunicar sobre como é que devem fazer corretamente a separação dos resíduos orgânicos que será então um dos grandes desafios e temos de começar a passar ao próximo passo de comunicação mais disruptivo e que tem muito a ver com o que foi falado aqui também em algumas intervenções que tem a ver com começarmos a pensar porque é que eu tenho que produzir este resíduo haverá uma alternativa será que eu posso substituir isto por um produto reutilizável será que eu posso trocar este produto por um serviço por exemplo temos de começar a passar essas mensagens à população para que a população possa decidir antes de o produzir se realmente é necessário depois temos uma outra questão à qual nós temos dado muita importância e temos de tentar transmiti-la que é a questão da externalização dos custos associados à produção nós neste momento não o fazemos mas se começarmos a associar ao preço de um produto o seu custo de vida enquanto resíduo ou seja tudo aquilo que é o seu custo de transporte tratamento etc e o custo que terá com o seu efeito indireto na água no solo no ruído por aí a fora no fundo estamos a dar ao produto toda a sua dimensão do ciclo de vida e mais do que isso estamos a dar no fundo também à população um incentivo não só ambiental que obviamente é muito importante mas também um incentivo económico para que as pessoas comecem a optar por soluções com menos impacto ambiental e sabemos que este segundo impacto é muito importante também não é? Diga por favor também tem muitos excelentes exemplos exatamente neste caso obviamente podíamos falar aqui de mais questões nós temos projetos em termos de mobilidade sustentável temos projetos também em termos de utilização do agregado que é um dos produtos que nós produzimos para integração em produtos de construção e circularidade economia circular nessa área também portanto se existiram muitas coisas nós achamos que estes três pilares são realmente muito importantes e no fundo é isto que nos vai fazer contribuir para com o resto dos setores da sociedade e da economia conseguir contribuir para um melhor planeta para cuidar melhor dele não há um segundo não é? e portanto temos que usar este não como se fosse um produto do único mas como um produto reutilizável temos que o cuidar bem a Diana dizia com muita razão que o exemplo da compostagem é um exemplo bonito de circularidade e é até na medida em que não é só de circularidade é de regeneração porque quando nós estamos a colocar composto no solo estamos a melhorar as suas características e portanto em última instância aquilo que se nos coloca o grande desafio que se coloca à nossa atividade económica é prosperar dentro dos limites do planeta e para isso tem de ser regenerativa nós temos de uma vez por todas de abandonar esta ideia do vamos tentar fazer menos mal para começarmos a pensar a sério em como é que podemos fazer melhor como é que podemos ter uma atividade económica que deixe o ambiente e a sociedade melhores do que se não existíssemos do ponto de vista da sociedade isto é fácil de explicar porque criamos empregos porque criamos bem-estar e do ponto de vista do ambiente é que tem sido muito difícil ter um impacto ambiental positivo líquido positivo não é e portanto pegando nessa questão dos resíduos biodegradáveis qual o investimento em infraestruturas para que nós pudéssemos ter realmente uma valorização significativa de uma quantidade tão grande eu não sei não tinha presente são 2 milhões de toneladas de resíduos biodegradáveis que são gerados não temos estruturas para isso suponho eu e se pensarmos em compostagem industrial muito menos então quer-nos dar uma panorâmica Diana por favor sim nós estamos a fazer esse caminho vai ser um caminho obviamente temos todos estes objetivos e será um caminho que será feito passo a passo isto é uma questão de investimento por um lado e toda a capacidade de investimento mas depois há toda a questão do comportamento e daquilo que são as atitudes e vamos ter que começar a educar a população para fazer a separação e corretamente deste resíduo e portanto há todo um caminho a ser percorrido daqui até atingirmos este objetivo de 40% que lá está vai ser feito passo a passo em que teremos de contrabalançar as duas medidas no fundo conseguir começar a fazer uma comunicação muito eficaz para começar a ter realmente um aproveitamento e uma separação adequada deste tipo de resíduo e em paralelo começar a aumentar passo a passo também a nossa capacidade de investimento nesta área eu penso que todo o setor neste momento está exatamente a planear este tipo de investimentos nós estamos a fazer o planeamento já para o próximo triênio e portanto é um desígnio para todos temos que o fazer e estamos todos a trabalhar nisso arduamente certo disse também temos que reciclar melhor mas por outro lado temos que reduzir e eu acho que essa é que é reduzir a quantidade de resíduos e a esse propósito eu tenho aqui uma pergunta da Catarina Antunes que me chegou aqui pelo chat que gostaria de perguntar a Maria João Cunha se a Delta já pensou em eliminar as embalagens secundárias e vender cápsulas para bolsas já pensámos no entanto nós não nos podemos esquecer que as embalagens existem para garantir o transporte e para garantir também a qualidade dos produtos e também a identificação dos mesmos neste momento nós já implementamos em vez de ser os tubinhos de 10 nós já temos no mercado caixas XL e XXL que nos permitem comprar e que dá para muito mais tempo temos 80 temos de 40 e portanto já permite ao consumidor comprar uma embalagem que lhe dá para uma semana depende do consumo de café temos alguns trabalhos em curso e a ser desenvolvidos pela nossa equipa de inovação de outros mecanismos agora 100% por exemplo a venda em supermercado vai ter que estar sempre condicionada a embalagens que cumpram os requisitos legais em termos de legislação de rotulagem de informação ao consumidor nós quando falamos em venda avulso nós não vamos ter essa informação disponível ela vai estar está à ficha técnica mas quando chega à nossa casa nós depois já não a temos e às vezes essa informação é relevante na indústria alimentar para 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 fazer a rastreabilidade do produto portanto estamos a pensar em alternativas efetivamente já desenvolvemos embalagens que levam maior quantidade para minimizar a quantidade utilizada também temos a situação de comprar tudo o que aos nossos cartões são 100% recicláveis e são de certificação FSC que também nos garante em termos de sustentabilidade uma mais-valia não é não é o topo porque reduzir é o que nós queremos mas também temos que ter em conta e eu falei isto estamos numa indústria alimentar e algumas das regras na área alimentar não podem ser tomadas como noutro tipo de indústria que não tem requisitos próprios uma embalagem para a indústria alimentar tem requisitos específicos e que têm que ser assegurados em reintrodução nestas embalagens de material reciclado é complexa e onorosa e por vezes o processo ainda pode ser mais prejudicial ao ambiente do que utilizar matérias virgens existe aqui e este tipo de balanço nós eu costumo dizer nós queremos ser o mais ambientalistas possível fazer o nosso melhor mas nós temos que pensar que não é mostrar fazer que estamos a fazer qualquer coisa mas temos que ter em conta a cadeia toda porque aquilo que eu posso melhorar hoje num bocadinho aqui pode no meu futuro estar a prejudicar dez vezes mais do que manter portanto nós temos que contrabalançar todas as medidas e o consumidor aqui também tem que começar a ter mais informação porque eu acho que aqui às vezes falando agora enquanto consumidor às vezes nós não temos a informação toda e agora vem a moda agora é assim depois vem da outra maneira e nem sempre se tem pensado e no futuro isto vai ser ou não qual é a melhor solução porque existem aqui várias e portanto nós em termos das embalagens temos estado a trabalhar estamos a aumentar as doses portanto já criámos estes mecanismos de XXL e de XL e temos outros mecanismos em estudo não os posso divulgar aqui são inovações que ainda não foram divulgadas nos nossos processos nós fazemos sempre uma divulgação na área da inovação anualmente mas estão a ser desenvolvidas e que deram alguma resposta a esta vertente não na sua totalidade porque como disse há sempre uma vertente que acompanha os produtos pré-embalados estamos a falar de produtos pré-embalados a nascer que o mercado mude radicalmente e comecemos a trabalhar que se comece a fazer o que se fazia há 40 ou 50 anos atrás na via pré-embalados era sempre tudo a granel e aí já a história de consumo é outra aí já tínhamos que ter a certeza que é isso que o nosso consumidor quer e que o mercado está preparado neste momento para voltarmos a trabalhar em granel sendo que as validades também vão ter impacto aqui não estou a falar no produto é uma tendência de facto uma tendência ainda muito incipiente não é? mas começam a aparecer lojas com esse conceito de embalagem zero de embalagens reutilizáveis que pertencem ao cliente pronto começa a acontecer mesmo até nas grandes superfícies e nós também temos produtos que já temos nesta nesta vertente o que acontece é que a grande distribuição trabalha com validades e a partir do momento em que começa a trabalhar a granel eu não tenho as condições de embalagem e de iniquidade do produto que tem uma venda a granel porque a granel o café não vai ter a mesma portanto vai estar sujeito ao ar atmosférico portanto ao oxigênio portanto existe uma maior degradação da qualidade do café e portanto isto vai-se sentir no palato se eu tiver o café durante muito tempo exposto a essas questões portanto a validade desse produto é muito inferior à validade que é ter um pré-embalado portanto em termos alimentares temos que conjugar aqui as coisas de forma a que as coisas funcionem portanto começamos a ter o desperdício porque os pré-embalados apareceram para nós não temos desperdício de alguns alimentos lembram-se da situação do leite que quando não se conseguia processar não se conseguia embalar o leite pura e simplesmente azedava estragava e não tínhamos alternativa portanto aqui isto agora tem que ser tudo muito bem casado que é para não termos desperdício alimentar e conseguirmos ser o mais sustentáveis possíveis sem dúvida não se responde completamente e realmente o assunto não é nada direto nem nada fácil é interessante o que eu acho é que isto implica uma coisa é repensar e é repensar todo o sistema com a perspectiva de ciclo de vida de que a Diana falava se a Cristina me permitiram em relação a este tema em particular nós cometemos esta função de intermediários entre os produtores de resíduos e depois os recicladores muitas vezes temos muito bem essa noção do que é que aquilo do que é que os resíduos podem trazer os produtos devem trazer para o fim de vida que nos permita ter um tratamento mais fácil e temos tentado passar essas duas mensagens uma do EcoDesign que a Maria Cunha falava que é muito importante será que não conseguimos fazer os produtos totalmente recicláveis com o único material em vez de ter vários ou que seja fácil separar os vários materiais para que seja fácil reciclá-lo e mais ainda a questão de que as pessoas têm que ter a perfeita noção e terem a indicação claro isso é possível de como é que eu devo reciclar este produto como é que eu devo separar eu devo separar as duas partes e pôr uma em cada ecoponto às vezes essa informação as pessoas não têm e acabam por fazer uma reciclagem não tão boa porque falta essa informação então assim só uma última pergunta Diana e a digitalização pode ajudar aqui? Sim, sim achamos que tem um papel muito importante não só toda a questão da digitalização relacionada com a comunicação e portanto é algo que já estamos a fazer há algum tempo e que nos ajudou muito em tudo o que é comunicação externa e chegar às pessoas e arranjar comunicação para o consumidor para o consumidor para as empresas também mas depois tem toda uma questão mais ligada até com a redução dos impactos ambientais que é na melhoria das nossas instalações utilizar a informação de forma útil e preditiva conseguirmos prever situações avarias pontos fora do comum nas nossas instalações que nos permitam responder por exemplo a limites de emissões a manutenção preditiva temos uma série de ferramentas e que estamos a tentar desenvolver e a perceber o que é que existe e que podemos também aplicar e testando já testar vários projetos nesse sentido para conseguirmos melhorar a nossa eficiência em todas as vertentes no fundo com a indústria 4.0 Muito bem eu penso que estamos mesmo mesmo em cima da hora do encerramento desta sessão agradeço a todos os oradores que estiveram presentes agradeço mais uma vez à AP este convite acho que foi muito interessante e espero encontrar-vos uma outra oportunidade e que tínhamos a oportunidade de continuar a debater estas questões eu penso que não há mais questões no palco por isso resta-me desejar a todos uma continuação de boa tarde continuação de boa semana da responsabilidade social e até uma próxima oportunidade Obrigada Obrigada tchau 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 Obrigado.